Se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente você treinou mais pesado. De repente você mudou o estímulo do treino, fez mais repetições, aumentou carga, sei lá, treinou por mais tempo, fez uma modalidade diferente e tá com uma dor insuportável, talvez, ou talvez uma dor gostosinha. Acertei? Acertou, miserável! Vou te contar se tem jeito de aliviar essas dores e por que você tá sentindo isso. Essa dor é que eu falo que é a dor boa, a única dor boa da vida, entendeu? Ela é conhecida como dor tardia, uma dor pós-treino. É resultado da contração muscular que gera micro-lesões celulares. E isso é super normal, gente. Essas micro-lesões é o que vão fazer os nossos músculos se desenvolverem. Mas eu sei que muitas vezes essas dores são bem incômodas e é por isso que a gente tenta achar alguma forma de diminuir essa dor pós-treino. Às vezes quando eu tô com ela, até pra rolar na cama dói. Bumbum, perna, né? Eu vou te ajudar, mas antes foca nisso. Essa dor, se não for uma dor articular, tipo dor aqui no joelho, dor no osso do quadril e tal, é dor muscular e tá tudo bem. E o melhor a se fazer é não tomar remédio sem orientação médica, tá? Aqui então vão algumas maneiras de aliviar a dor pós-treino. Maneiras naturais que não tem contra-indicação, tá? Primeira delas, descanso. Deixa teu corpo descansar pra se recuperar adequadamente. Isso vai ajudar a reduzir a dor muscular. O descanso vai desde dar um respiro pra musculatura que você treinou hoje, no dia seguinte. Ou até mesmo uma boa noite de sono. Treinou hoje perna, por exemplo? Deixa pelo menos um dia sem treinar perna pra depois repetir o treino de perna, tá? Pode ser que a sua dor não comece exatamente 24 horas depois de um treino. Em mim, geralmente, começa 36 horas depois do treino. E até 48 horas depois é normal começar, é comum. Se você for treinar o mesmo grupo muscular ainda com resquício dessa dor tardia, você tem que fazer um bom aquecimento e treinar em uma intensidade mais leve que não comprometa a técnica do exercício. Fechou? Segundo, alongamento. Exercícios de alongamento ajudam a relaxar os músculos e aliviar essa tensão. Geralmente, junto com a dor, vem um enrijecimento da musculatura. Então, os alongamentos, sem força muito, tá? Eles podem aliviar essas dores. Três, massagem. Uma massagem leve nos músculos doloridos pode ajudar a reduzir a dor também e promover uma recuperação mais rápida. Mais leve, tá? Quarto, aplicação de gelo. Uma compressa de gelo nas áreas doloridas faz o papel também de reduzir a inflamação e, consequentemente, reduzir a dor. Cinco! Banho quente. Também é uma forma de relaxar a musculatura. Aí você vai falar assim, Carol, você falou gelo, agora falou quente. Gente, eles têm papéis e funções diferentes. O gelo ajuda a desinflamar e o quente te ajuda a relaxar. Aí você tem que pensar assim, se a dor for muito intensa e estiver sentindo até mesmo a musculatura mais quente, que às vezes acontece, o ideal é o gelo, tá? For uma dor ok, aí você só precisa de uma relaxante e tal, quentinho, gostoso. Seis, anti-inflamatório. Se a dor persistir, você precisa consultar o médico e considerar tomar um analgésico ou um anti-inflamatório para ajudar a aliviar a dor, tá? Mas uma coisa que você tem que lembrar e focar aí agora. A dor muscular após o treino é normal, especialmente se você estiver iniciando um novo programa de exercícios ou aumentando a intensidade do seu treino. Se a dor for esquisita, tipo assim, uma dor articular, aí o ideal é procurar um médico e de repente entrar com algum tipo de medicação, tá? Mas é legal você conseguir identificar, tipo, tô apertando aqui, tá doendo aqui, sim, é dor muscular. Ah, começou a doer assim, a pontinha do cotovelo, dentro do joelho. Aí é uma dor articular e aí você precisa buscar ajuda real, tá? Mas ó, é dor boa. Eu costumo falar, é a única dor boa da nossa vida. E a dor que o treino tá dando resultado, entendeu? Então, no outro dia, respira fundo, deixa a dorzinha aí, toma alguma dessas providências que eu te ensinei aqui agora que vai melhorar, tá bom? Beijo, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tiver mais dúvida, se você quiser mais vídeos assim falados, deixa aqui nos comentários que eu vou ter prazer enorme de te ajudar. Beijo, beijo, beijo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.